Bases atacadas, bases americanas atacadas agora, nesse exato momento que pode mudar completamente o rumo da guerra com o Irã. Parece que tá metido nisso também e louco pra entrar nesse conflito. Pois não, Barão? Vamos lá, Daterna, são duas situações diferentes. Uma no Iraque, a resistência islâmica no Iraque acabou de assumir o ataque justamente a essa base, a base aérea de Al-Assad, é uma base que funciona não só pras forças americanas, mas pra outras forças internacionais. Segundo a informação que a gente tem, é que os foguetes e drones foram usados contra essa base. É o mesmo grupo que, teoricamente, atacou recentemente forças americanas na Síria e também no Iraque. Então, o grupo resistência islâmica do Iraque assumiu ter atacado essa base chamada Al-Assad, é uma base aérea dos Estados Unidos. E agora há pouco, num outro incidente, numa outra região, no Iêmen, há um destroyer, um navio de guerra americano, a gente chegou até a mandar mensagem, a imagem aí do navio, ele acabou destruindo mísseis que partiram do Iêmen. É esse o navio, esse é o destroyer americano que observou a passagem desses mísseis pelos radares e conseguiu interceptar esses mísseis da Atena. Então, essa informação de momento, eles teriam sido disparados por um grupo chamado Ruts, que tem o apoio do Irã. Então, são dois lugares diferentes da Atena, além da crise que continua ali entre Israel e Hamas. Fora isso, aquilo que o Putin disse que não é ameaça, de enviar caças ultrassônicos e mísseis até, hipersônicos, que não seriam usados, obviamente, para destruir material bélico naval, mas que ele ameaçou usar esses mísseis que têm uma velocidade inimaginável, uma coisa assim, acima de 9 mil quilômetros, que nunca foram usados. Então, vamos lá, vamos lá.